Mudanças a caminho no Vasco da Gama. Após a demissão do diretor executivo Alexandre Matos na tarde de ontem, quinta-feira, é claro que as coisas não irão continuar da maneira que se encontravam. Um novo diretor executivo chegará à colina histórica para comandar a pasta da diretoria executiva. Nomes já começam a ganhar força nos bastidores para substituir Alexandre Matos na pasta do futebol. E a gente vai falar sobre isso, pois tem ídolo, jogador importante para a história do Vasco da Gama e um profissional bem gabaritado no mercado do futebol brasileiro que pode estar pintando aí na nossa colina. Além disso, falaremos também aqui neste Fala Gigante sobre a situação Alexandre Matos, pois a demissão do diretor executivo foi muito além do que apenas falta de confiança. O antiprofissionalismo do mesmo foi uma das causas que fizeram com que ontem a demissão viesse a ser concretizada. A gente vai falar muito sobre isso aqui neste vídeo. Vamos deixar todos vocês aí, é claro, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar aqui este Fala Gigante, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do Torcedor Vascaíno. E é claro, né Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a corda Vascão, sempre às sete horas da manhã. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, né, você aí, torcedor vascaíno, que curte o nosso conteúdo, ative o seu sininho de notificação, é muito fácil. É só você, ao lado dessa palavrinha, inscreva-se, apertar num sininho ou numa setinha que tem e ativar a opção todas, que aí todos os nossos vídeos serão enviados até você. Além disso, também uma informação importante é você que curte o nosso canal hoje, não sei se vocês perceberam, o Acorda Vasco, ele saiu ao meio-dia. Errado! E um erro meu, porque o que aconteceu? Eu sempre coloco o horário programado para as sete horas da manhã. Esqueci de colocar a programação, ele ficou privado e não foi ao ar. Peço então perdão, né, aclara a todos. A partir de agora não teremos mais esse erro aqui no nosso canal. Apenas uma satisfação aí, né, para que vocês de fato possam sempre estar por dentro dos bastidores do canal do Gigante Vasco. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco? A começar aqui, é claro, né, falando sobre a demissão do diretor executivo. Ontem o Vasco anunciou o desligamento de Alexandre Matos. Hoje o profissional não faz parte mais, não faz mais parte, perdão, da diretoria executiva do Vasco da Gama. Alexandre Matos está de fato demitido. E nesse momento, automaticamente, né, há um outro clima no Vasco. Com a saída do Paulo Brax, ficou um clima muito ruim dentro do vestiário. Essa foi a informação que nós tivemos, que lá em dezembro do ano passado, após a saída do diretor executivo, o clima dentro do vestiário não ficou legal. Porque o Alexandre Matos, o Paulo Brax, perdão, diferente do Matos, ele conseguiu criar esse clima de família internamente. Ele conseguiu fazer laços, amizades com parte daquele grupo, até porque o Paulo Brax foi responsável por reformular o elenco do Vasco. O Léo, o Léo Pelé, no caso, o Léo Jardim, o Lucas Piton, Puma, Medel, Verrete, cara, todos os atletas que fizeram parte do elenco do Vasco no ano passado, Jair, Paulinho, Paê, vieram através do trabalho de Paulo Brax. Não estou questionando se foi um trabalho bom ou ruim, meu amigo torcedor, só estou dizendo que foi o Paulo Brax responsável por trazer esses atletas ao Vasco da Gama. Então, a partir do momento que o Paulo Brax foi demitido, e da forma com que foi demitido de uma forma errada, não a demissão em si, mas a forma com que ela aconteceu, Paulo Brax chegando para dar uma entrevista numa quarta-feira à noite, após a confirmação da permanência, sendo demitido na quinta-feira de manhã. Não foi legal. E ficou um clima ruim internamente. Um clima de tipo, pô, que esculacho que fizeram com o Brax. O cara que estava aqui do nosso lado todo dia, demitido assim do nada, ficou um clima de instabilidade. E agora, com a demissão de Alexandre Matos, o clima é outro. A informação que nós temos é que, diferente do clima após demissão de Paulo Brax, o clima após demissão de Alexandre Matos é um clima bom. O Lucas Pedrosa, inclusive, trouxe essa informação no programa da SBT Esportio nessa tarde de hoje. Ele disse que pessoas que trabalham no Vasco, atletas, comissão técnica, funcionários, passaram mensagens para ele dizendo assim, ó, hoje o dia está até mais leve. Hoje as coisas por aqui estão até mais calmas. Parece que saiu um peso. Porque o clima do Alexandre Matos internamente era um clima pesado. Através de várias atitudes internas com que fizeram que esse clima ficasse ruim. Importante falar, o Alexandre Matos reformulou a pasta do futebol. O Alexandre Matos demitiu o Carlos Brasil, não ele demitiu, mas foi influente na demissão do Carlos Brasil e pela chegada do Rodrigo Dias. O Alexandre Matos, ele dividiu uma pasta dentro do departamento de futebol. Havia uma pasta chamada Coordenação de Saúde e Performance, né? Departamento, perdão, de Saúde e Performance. O DESP, já ouviram falar no DESP. Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama. Esse departamento era gerido, comandado pelo doutor Gustavo Caldeira, um médico que já trabalha no Vasco há muito tempo. Esse departamento era gerido por Gustavo Caldeira. O Matos, ele trouxe o João Marótoni, que trabalhou com o Matos no Palmeiras, trabalhou com o Matos no Atlético Paranaense, teve passagens por Santos agora há pouco. E o João Marótoni veio para ser o coordenador de performance. Então o departamento foi dividido em duas partes. Uma parte, o departamento de Saúde, e outra parte, o departamento de Performance. Não havia mais DESP. O departamento que era unificado e comandado por Gustavo Caldeira foi dividido, separado, e uma parte ficou nas mãos do João Marótoni. A partir daí, o clima já não ficou legal. Essa é a informação que nós temos. E a postura do João Marótoni internamente não era uma postura legal também. Informação que nós tivemos nessas últimas horas, e a cada hora chega mais, né? É que o João Marótoni foi responsável por várias discussões e climas ruins com o auxiliar do Vasco da Gama e o Eliano Dias. E aí, realmente, a pergunta que eu faço, né? Como que as coisas vão andar se o homem, o profissional, responsável pela performance do atleta, dois atletas, perdão, do grupo em si, não se dá com o auxiliar, que é praticamente aí a mesma função do técnico que é o seu pai, Ramon Dias. Não vai pra frente. Na segunda, o João Marótoni foi desligado, demitido. Ali foi um sinal de alerta. E na quarta, ontem, perdão, na quinta, chegou a vez do Alexandre Matos. Então, foram várias as atitudes do Matos que evidenciaram que, de fato, as coisas não estavam legais. O Paulo Pelaipe, por exemplo. A informação ontem do Lúcio Barbosa na coletiva, após o término, era que o Paulo Pelaipe iria continuar. O Rodrigo Pelaipe, aliás. Porém, também não vai. O Rodrigo Pelaipe pediu demissão, vai sair do Vasco da Gama. Foi o nome que veio com o Alexandre Matos e não tinha sentido ficar sem o Alexandre Matos. Ele pediu demissão para seguir trabalhando aí, junto ao diretor executivo, nos próximos passos que o mesmo dará na carreira. E os erros de Alexandre Matos, eles começam a aparecer a cada hora que passa, né? Os erros aumentam. Por exemplo, agora há pouco, a gente teve a seguinte informação, que o Matos, ele ligou para a CBF após a contratação do Rodrigo Caetano. O Matos foi um nome cotado para assumir a pasta da diretoria executiva na CBF. A CBF tirou o Juninho Paulista. Antigamente, a pasta era feita por Tite, como técnico. O Juninho Paulista, como diretor executivo, como esse nome aí acima do Tite, entre a alta cúpula, que é o presidente Edinaldo, e o técnico. O Juninho fazia esse papel de meio. Porém, com a saída do Juninho Paulista, a CBF buscou um outro nome no mercado. O Alexandre Matos era o número 1. O Rodrigo Caetano era o número 2. O Matos aceitou o convite do Vasco da Gama. O Rodrigo Caetano diferente aceitou o convite da CBF, porque o Matos não podia aceitar o convite da Confederação Brasileira do Futebol. E chegou a ser procurado, essa é a informação que nós tivemos. O Matos chegou a ser procurado pela CBF, mesmo estando fechado com o Vasco da Gama, porém recusou o convite. Mas após todos os erros, e eu acredito que o mesmo viu dentro do Vasco da Gama, a postura com o grupo norte-americano, o entendimento que o trabalho não iria mais andar da forma com o que ele esperava, ele ligou para a CBF para tentar ver a possibilidade de o mesmo fechar. Houve-se isso. Alexandre Matos procurou a CBF para ficar com a vaga hoje ocupada por Rodrigo Caetano, o que automaticamente desagradou o Rodrigo Caetano, porque calma aí, o meu amigo liga para a CBF para tentar tomar a minha vaga aqui, que loucura é essa, né? E também desagradou os profissionais que trabalham no Vasco da Gama. Como o diretor executivo que está aqui, ele liga para a CBF pedindo uma vaga para nos deixar na mão. Então, um clima ruim. Lembra o papo de confiança dado por Lúcio Barbosa? Mais uma situação que tira confiança, qualquer confiança inclusive, do diretor executivo. Porém não parou por aí, porque várias outras situações automaticamente aumentaram essa situação, esse clima ruim de Alexandre Matos internamente. Com, por exemplo, impaciência com o processo de contratações. A informação é que, de fato, Alexandre Matos ficou muito chateado com que a forma, com a forma, perdão, com que a 777 geria o futebol do Vasco da Gama, um processo ruim. Uma coletiva dada por Alexandre Matos, coletiva de representação do Vitor Luiz, do Kehler, do Galdamês e do Adson. O Matos, em determinado momento, ele vira e fala assim, abre aspas. Essas palavras não caíram bem lá no grupo norte-americano. O GE trouxe essa informação agora há pouco. Que as declarações de Matos caíram muito mal dentro da empresa. Que foi o Alexandre Matos sentando aliviar a sua barra e jogar a responsabilidade pra cima da 777. E, na minha opinião, não tá errado. Tá certo. A postura tá certa do Matos. Mas lá no grupo norte-americano não caiu legal. Teve também a parte, né, do caso André Silva. Uma versão contada pelo Matos e outra versão contada por pessoas que trabalham no futebol. A versão contada pelo Matos é que três nomes foram colocados à mesa. André Silva, Breno Lopes e Pedro Henrique. Nenhum foi aprovado pela 777. No caso, o perfil de Breno Lopes e do Pedro Henrique não foram aceitos. O perfil do André Silva foi aceito, porém, os valores eram altos. Somente após 15 dias de Lúcio Barbosa, o CEO, tentando a liberação do orçamento, o Vasco entrou no negócio e acabou não fechando. Porém, há outra fonte que confirmou o contrário. E esse foi o estompim da rusga entre Alexandre Matos e a comissão técnica. Por quê? Porque a informação que nós temos é que o Matos, desde o início, queria trazer o Breno Lopes. E a comissão queria trazer o André Silva. A comissão chegou a ligar para o André Silva. Mas o Matos queria porque queria o Breno Lopes. E cai numa... Numa, como eu posso falar, num ponto em comum com a parte do empresário de Breno Lopes. O empresário do Breno Lopes é o André Cury. Meio de empresário do Breno, meio de empresário do Praxedes, meio de empresário do David. E aí, automaticamente, ficou assim esse negócio. O Matos está querendo trazer um jogador do empresário que já tem atletas dentro do Vasco da Gama. Então, que papo louco, que loucura é essa? E a informação é que o André Cury fez de tudo para tentar a liberação do Breno Lopes junto ao Palmeiras. E não caiu legal. Por quê? Porque a comissão nunca quis o Breno Lopes. Mas o Matos insistiu por esse nome até o final. E aí, depois de não fechar nem com o Breno, nem com o André Silva, nem com o Pedro Henrique, A comissão olhou e falou, que loucura é essa, Matos? A gente quer um nome, você faz força por outro que a gente não quer. E no final, todo mundo fica chupando o dedo. Então, várias situações fizeram com que o clima não ficasse legal. Teve uma outra situação também do Medel. Houve um embate. Isso foi colocado agora pelo GR. Uma informação que a gente já tem há muito tempo. Mas a gente segurou. Entre linhas, a gente sempre colocava isso a vocês, que teve uma rusga forte entre Matos e uma pessoa líder do grupo. O profissional líder do grupo e o GE trouxe. Foi o Medel. Quando o Medel chegou para conversar com o Alexandre Matos, o zagueiro discutiu. Xingamento. Troca de xingamento entre o capitão e o diretor executivo. Além do Medel, outros jogadores também acompanharam nessa reunião com o diretor. Xingamento. Troca de rusgas. O clima não era legal. E também, é claro, o clima de movimentação para tentar sair o Vasco. O print vazado, onde Matos, ele diz, né, tanto faz quem chegar. Ele explica a situação do Pedro Henrique, explica a situação do Breno Lopes, do André Silva e vira, né. Para mim, tanto faz quem chegar. Tanto faz. E aí, realmente, como o diretor executivo vira e diz que tanto faz quem vai se contratar. Não está legal. As coisas não ficaram muito bem esclarecidas internamente. Então, o clima era, de fato, ruim. Não tinha mais como o Alexandre Matos ficar. A quebra de confiança foi total. Os erros foram muito nocivos para o futebol do Vasco da Gama. E não à toa, a demissão aconteceu. O Lúcio Barbosa não explicou ontem a fundo, né. Mas ele diz, vários outros motivos o fizeram com que a demissão acontecesse. Não apenas pela falta de confiança em si, mas pelos erros demonstrados internamente. Então, Alexandre Matos não fica, ou aliás, não está mais presente. O Vasco agora busca, né, automaticamente outro profissional para atuar na parte da diretoria executiva. Até o momento, a informação que nós temos é que, após a sede de Alexandre Matos, teremos uma comissão, praticamente, um conselho. Uma comissão provisória que será formada por Lúcio Barbosa, o CEO, comissão técnica, alguns executivos da 777 e os departamentos de scouts, tanto da 777 quanto do Vasco da Gama. Todas essas partes trabalharão em conjunto para essa próxima janela de transferências. Será aberta no dia 1º e será fechada no dia 17 de abril. Esse é o objetivo, esse é o grande foco, essa janela que estará aí pela frente. E nesse momento, né, como o Vasco ainda não tem o nome para a parte da diretoria executiva, começa a sondar nomes no mercado, a procurar possibilidades. E dentre as possibilidades, temos o nome de Juninho Paulista. É o nome que hoje ganha força para substituir Alexandre Matos no mercado dentro do Vasco da Gama. Exclusiva aí do canal Na Torcida Vascaínos, é que nos bastidores de São Januário, o nome de Juninho Paulista corre. E tem um nome que não corre nos bastidores de São Januário, mas é um nome que está no mercado e poderia se enxergar, que é o nome do Juninho Pernambucano. O nome do Juninho Pernambucano é um nome muito agradável a todos internamente. É uma figura ímpar. Eu não conheço o Juninho, mas automaticamente a gente que trabalha no meio, a gente ouve muito sobre o Juninho Pernambucano. E não tem ninguém que fale mal do Juninho Pernambucano. Ninguém. Não se ouve ninguém falando mal do Juninho. E é um nome que tem essa experiência na parte da diretoria executiva trabalhando no Lyon. Com o Annes e anos trabalhando na parte do departamento de futebol do clube francês, por ser um grande ídolo lá. E ele sabe desempenhar essa função muito bem. E acho que o Juninho Pernambucano, ele seria um nome de elo entre o CRVG, que é o clube, a associação, que hoje tem como grande líder o Pedrinho. E um elo entre a SAF. SAF e o CRVG não se batem hoje, que é absurdo. Hoje existem dois Vascos, o que é uma insanidade na minha opinião. E a opinião pública, de um modo geral, é que o Juninho seria o grande elo de ligação, enfim, entre o Pedrinho e o Lúcio Barbosa, entre SAF e o CRVG. Até porque o Pedrinho é padrinho da filha do Juninho, ou ao contrário, o Juninho é padrinho do filho do Pedrinho. É algo desse tipo. O certo, o resumo de tudo é que há uma amizade muito grande entre os dois. Então, realmente, algo que pode acontecer é viável. O Juninho hoje não está no Rio de Janeiro, está nos Estados Unidos, onde ele mora, inclusive. O Juninho passou um período da sua carreira jogando no New York Red Bull. Por lá ele fez sua casa, por lá ele construiu a sua residência, construiu ali o seu piso, onde morar, a sua base. Está por lá, mas há uma possibilidade, sim, é claro, do Juninho ouvir o Projeto Vasco. Está aberto a isso. Mas o nome que realmente hoje, internamente, é assim, o mais cobiçado, é o nome do Juninho Paulista. Trabalhou muito bem no Ituano, no Galo de Itu, ficou marcado pela reestruturação que fez no Clube Paulista, ficou marcado pelo título do Paulistão de 2014 com o Ituano. E, automaticamente, um ponto que é favorável ao Juninho Paulista no Vasco é o trabalho feito na CBF entre os anos de 2019 e 2023. E, é claro, um ídolo. O Juninho Paulista é um ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Juninho Paulista, em 2000, foi aquele jogador que fez chover, além do Romário, na final da Mercosul. Tem esse ponto, tem esse elo com a CRVG, com o Pedrinho, e tem esse elo com o torcedor. Acho que hoje, para o Vasco, precisa de peças assim, que entendam que o Vasco é maior e que entendam a grandeza do clube. Deixe a sua opinião se você acha o Juninho Paulista ou o Pernambucano como um bom nome para o futebol. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta sexta-feira. Voltaremos aí já já com o Boa Noite Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações Vasco e Inácio.